A banca examinadora do Departamento Estadual de Trânsito do Piauí e DETRAN estarão nos próximos dias 5 e 6, respectivamente, realizando provas de percurso e baliza no município de Parnaíba. Os testes irão dar celeridade aos processos em atraso de obtenção da Carteira Nacional de Habilitação, CNH, além de agilizarem os mais novos. Será realizado um mutirão que irá atender cerca de 900 candidatos. A medida vai dar vazão aos processos. A última comissão que teve aqui foi dia 20 e 21 de março. Depois, 10 e 11 de abril. Portanto, não está com o mês. E nós temos 900 vagas já concretas, abertas, para dias 5 e 6 de junho. Não ficará ninguém ficando sem fazer as coisas. Nós estamos tentando ajudar o pessoal da melhor maneira possível. O agendamento para a realização da prova estará disponível sete dias antes da chegada da banca examinadora na regional. De acordo com este proprietário de autoescola, cerca de 200 alunos estão no aguardo para realizarem os exames categoria A e B. Terão prioridade os processos de candidatos de primeira habilitação com data mais próxima do vencimento. Com isso, a gente consegue, sim, desafogar um pouco. Não totalmente esse acúmulo. E, assim, qual o método que a autoescola adota para poder não prejudicar tanto aquele candidato que já concluiu, né? É por ordem de vencimento. Os exames não foram realizados no início deste mês em virtude do feriado do Dia do Trabalhador. Desta forma, serão realizados no próximo mês através do mutirão, que, de acordo com informações do site do DETRAN, haverá uma banca extra, visando realizar 400 exames práticos categoria A e 120 categoria C, D e E.